Olha, um motorista, ele foi atacado dentro do carro por um enxame de abelhas. Cruz Credo, isso foi na 259. Em Conselheiro Pena, espia só, gente. Olha, um outro condutor que passava pelo quilômetro 83, ele viu a situação do homem se debatendo e socorreu a vítima, né? O Lucas Alves vai falar sobre esse caso inusitado. Inusitado mesmo. Cruz Credo, Lucas, Lucas, não mexe com o enxame, não. É isso, Nigo, quando a gente vai pegar uma rodovia federal como a BR-259, nós precisamos ali avaliar as condições do veículo, as condições do condutor, como a gente aprende na autoescola, né? Mas tem coisa que não dá pra prever. Primeiramente, boa tarde pra você, Nigo, pra todos que nos acompanham, uma ótima semana. Bom, este condutor de 51 anos estava na BR-259 quando foi surpreendido pelo enxame de abelhas. A gente sabe que no trânsito há placas de animais e animais silvestres. Mas será, Nigo, que tem placa também de insetos? Ele foi surpreendido pelas abelhas dentro do carro enquanto ele dirigia. Mas, provavelmente, ele estava a uma velocidade aceitável e nas primeiras picadas ele parou o veículo e se debateu do lado de fora do veículo. E foi visto, como você disse, por outro condutor de um veículo que parou pra prestar socorro a ele. Ele foi encaminhado por este condutor a uma unidade da Polícia Militar Rodoviária e lá ele foi encaminhado pelos policiais até o hospital de Conselheiro Pena, uma cidade aqui do Vale do Rio Doce. Lá ele foi atendido e não corre o risco de perder a vida. Ele reclamava de dores e, segundo o boletim de ocorrência, foram centenas de picadas. A Polícia Militar Rodoviária contou também no boletim de ocorrência que a Polícia do Meio Ambiente passou quase o dia inteiro pra fazer a retirada da colmeia de abelhas pra que o incidente não ocorresse novamente. A Polícia Militar do Meio Ambiente foi acionada porque existe um preparo, inclusive foi o sargento Fábio da polícia que tem ali o preparo com o manejo, a pícola, o manejo de abelhas, que fez a retirada ali de todas as abelhas das proximidades da BR, da Rodovia Federal 259. Volto com você, Nico. É, Lucas, esse treino é brinquedo, não. Ainda bem que tudo foi bem, porque isso pode gerar morte, sabia? É tal do choque anafilático. Olha que negócio esquisito. Choque anafilático afeta o organismo. Esse bicho tem um veneninho, né, Lucas? O bom da abelha é o mel, né, Lucas? Só o mel, né? É, quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Tem alguém que compôs isso na música, não teve? Hã? É, essa parte. Agora, eu não sei você aí, mas uma vez, a abelha até que não, mas uma vez estava de motocicleta. Entrou marimbondo pelo capacete, Lamonier. Hum... Esse marimbondo. Foi ali perto do Caltring Club, ali, descendo ali. Até hoje eu não sei como é que eu cheguei lá em casa, mas ficou bem judiado o meu rosto, viu, menino? Todo furado. É, furado. Meu rosto está judiado até hoje? Que, rapaz? Já desinchou, já? É. Essas ferradas são terríveis, viu, Lucas?